O que é a polícia militar? O que é a polícia militar no Brasil, que teve as duas promoções, por caçar bandido, por ir atrás de bandido. Nunca houve uma ocorrência onde um policial morreu, no meu turno de serviço, que o bandido não foi pego. Se ele veio em pé ou deitado, era problema dele. Até que um belo dia, com as mudanças políticas, eu fui jogado num hospital militar, para não se combater mais o crime. Então, essa é a história que todo mundo tem que saber. Uma história que nós estamos vivendo e que nós estamos perdendo a guerra. Não adianta fazer discursinho, nós estamos perdendo a guerra. E vocês, uniformizado, fagado, guarda, PM, tem que se manter vivo. Vocês tem que estar preparados para não morrer. Me dizia o coronel agora mesmo aqui, o coronel Nivaldo, que essa noite em Arassatuba, bandidos foram assaltar uma residência. Eram de um casal de PM. Balearam os dois. Então, essa é a guerra que nós estamos fazendo. Capitão Henrique, da Rota, fazia uma festinha, que era pastor também, com a família. Teve a casa invadida. Tomou oito tiros e morreu. Então, essa é a guerra que nós estamos vivendo. O que nós vimos aí, na família, do Assunção, é a realidade do dia a dia. Um monte de realidade. Hoje vocês estão vivos aqui, amanhã não sabem se está morto. E o pior de tudo, não adianta pedir PTU para ajudar a PM, não. Para ajudar a guarda, que na política ninguém ajuda a nós, não. Ninguém ajuda, é tudo o contrário. Um monte de cara que pragava moral de honestidade, Zé Dirceu e outros, foram deputados comigo, em 86. Quando eu saí candidato, quando me colocaram no hospital militar. Porque eu não quis continuar na polícia. E que era uma forma de eu combater o que eu achava que era certo. Que era combater o crime. Mas misturaram tudo. Acharam que o soldado da PM é o Castelo Branco. Então, vieram misturando na política. E eles estão aí, Zé Dirceu em cana, Lula, condenado a 12 anos. E daí pra frente. Não estou falando política, eu estou falando a verdade. Certo? Fui deputado com o Elondino e com outros, com todos aí que estão aí, eu fui deputado. Estou um monte de pragava moral, estou no outro do preso. Então, se quer me mudar alguma coisa, tem que começar a ver. Agora, principalmente vocês que estão fardados aí. Você tem que estar ligado. Porque acredita em Deus, mas que está com Deus no gatilho. Porque se não tiver aquilo no gatilho, você morre. Ontem mesmo, com a minha idade, está aí minha assessoria. Eu mandei comprar o que ontem? O que eu mandei comprar ontem? Pode gritar aí, o que? Bala? É, bala então. Certo? 500 pau comprei de munição, 38. Capitão velho comprando munição pra 38. O bandido tem fuzil, pô. E eles me lembram como inimigo. Me lembram como inimigo. Um belo dia eu acordei, estava lá na Globo. O seu Caco Barcelos. Rota 66. A história da polícia que mata. Um capítulo todo pra mim. O deputado matador. É, realmente sou eu mesmo. O único político no mundo. Que pra defender uma criança e matar os dois sequestradores, fui eu. Pra salvar a gente aqui na Vida 3 de Maio. Pra salvar 300 sequestrados, fui eu. Paneguinho do asfalto, fui eu. Matei mesmo. O único. Então sou eu mesmo. O político que trocou o tiro, fui eu. Agora não estou enrolado com porcaria nenhuma aí. Então essa é a verdade que a gente está vivendo, gente. Essa é a verdade. Não adianta a gente vir com uma conversa, se a realidade é outra. Né? E vocês têm que estar atentos pra ficarem vivos. Tanto vocês da ativa, como nós aposentados. Os caras não dão colher de chá, não dá pro exército, não dá pra marinha, não dá pra não dá pra marinha, não dá pra marinha. Agora o coitado do policial, o senhor capitão Castelo Branco, capitão Leonardo, pai do Assunção, trocou tiro com um bandido, fica 3, 4, 6 meses afastado porque trocou tiro com um bandido. Vai pro ploar, sai da rua. O bandido mata nós, soca rojão. É mentira o que eu estou falando? Ou todo mundo não sabe que quem trocar tiro com um bandido é afastado das ruas? Pode falar isso, alguém acha que eu estou falando mentira? Só na rota tem 80 caras afastados. Quer dizer, quando a gente vai pra guerra, enfrenta o bandido com um fuzil, acerta o bandido, você é punido. No meu tempo, pelo menos, que o exército mandava aqui, a gente era promovido. Como eu disse, 22 promoções por bravura. Hoje é o contrário, se o cara troca tiro com um bandido, é encostado. Isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, que já faliu, acabou, não existe mais. Se quiser agir no Rio de Janeiro, vai ter que buscar o bandido lá dentro dos morros mesmo. Se eu estou falando com o policial, como eu sempre agi. Como eu falo o Erasmo Dias com a Secretaria de Segurança Pública, e eu saí aspirante da Academia do Barro Branco. Pra caçar rato, tem que entrar no bueiro. Não adianta ficar fazendo reuniãozinha com o ministro da Segurança, da Defesa, do caramba, e reunião pra lá e pra cá, e sem uma ação. A ação é ir buscar os caras. Vai buscar o fuzil. Reza, faz o zão da cruz e vai. Porque Deus também não traz o bandido sozinho, não. Nunca vi. E acredita em Deus. Tanto é que eu estou vivo até hoje. Agora, sem ação, sem o apoio, sem agir, ver aquelas famílias no Rio de Janeiro, criancinha de três anos morta, tiro de fuzil, policial morto todo dia, aquilo da mesma forma. Então, minha gente, como eu disse, me perdoe, parabéns, doutor Walter, pela nacionalidade, os senhores que receberam a medalha, como falou o próprio capitão Cavalcante, pai do Assunção. A gente vive de medalha. Eu fui o primeiro a receber a medalha do primeiro grau. Pessoal do bombeiro, que de dia a dia risca a vida. Fui o primeiro da Polícia Militar a receber a medalha do primeiro grau. Mas você não me levou a me tirarem da rua. Sai, tchau. Mudou a política. Mudou mesmo. Hoje quem manda é o bandido. Mudou mesmo. Hoje quem é caçado somos nós. Hoje é o bandido que invade tua casa e se mata lá dentro, se mata tua mulher. Quando mata tua mulher e teus filhos. Vamos falar a verdade. Agora não fica disso. Ah, não, vamos fazer uma reunião. Primeiro, condição sinincoar não para você ser secretário de segurança pública. Não entender porra de segurança pública. Você não entender nada, você é promotor público, você vai ser secretário. Para poder ter... E se o promotor público não gosta de polícia, então já é por aí mesmo, né? É como o diabo gosta. Você põe o para-bambá, quem não gosta? Porque nunca deu um tiro, não sabe o que é deque, não sabe o que é... Entorpecendo, não sabe o que é rota, não sabe o que é força tátil, não sabe o que é nada. A rota pequenininha, cinza pequenininha. Então, a gente vai vendo isso aí. Então, me desculpe o desabafo, porque é triste ver a família, realmente, que a gente viu aqui. Nessa guerra do dia a dia, só que não é um caso, é todo dia. Acabando de falar de Aracatuba, um casal de policiais. E não vamos ficar assistindo isso, pacificamente? Não vamos continuar a levar a bandeira para a família todo dia? Então, sei lá, fica aí somente, eu quero dizer isso aí, um desabafo. E vocês que são na polícia, civil, militar, os guardas municipais, que a guerra é a mesma. Falo todo dia aqui nessa tribulação, porque o cara está... O bandido está fardado, é outro time. E é contra nós que eles jogam mesmo. Acabou? Se pegar a gente aí, sentado para não falar um palavrão, morre. Morre mesmo, vai ser morto. Não adianta rezar, não. Não pode rezar para os quintos dos infernos, que vai morrer. Vai morrer mesmo, vai morrer mesmo. Essa é a verdade, eu sou vivendo. É hora de guerra. Agora, se não quiser guerra, vai acontecer. Rio de Janeiro, vai de moto, pode reunir todo mundo. Pode pegar tanque de guerra, canhão. Se não for buscar os bandidos dentro dos morros, não vai melhorar. E São Paulo vai para o mesmo caminho. Está cheio de bandido e fuzil. E nós temos uma 380. Você tem que enfrentar o bandido com 480. Um velho igual eu, xarope na praia de calção com 480 na cintura. Porque eles me acharam e vão me matar. Não é que eu sou melhor que ninguém, vai macho que ninguém, não. É simplesmente pelo menos tem alguma coisa que fazer para me morrer. Só isso. Ah, vão morrer mesmo? Então, o que se dá? Todo mundo me conhece. Conhece meu nariz, minha cara, tem todo lugar. Então, minha gente, me desculpe o desabafo. Mas parabéns, Volta, para vocês todos aqui que foram homenageados. Contem a história de vocês, como eu falei, né? Para você ter a história, as ocorrências que vocês participam. Como eu participei, né? Como eu falei que um dia o Caco Barceli escreve lá um livro e me dá um capítulo, deputado matador, só para mim. Eu tive que escrever, buscar todas as minhas ocorrências para mostrar para ele, no meu livrinho, Matar ou Morrer, que para muita gente eu não fui deputado matador. Eu fui salvador, porque eu salvei. Antes de matar o bandido, eu salvei a vítima. Como a gente viu aqui a história de criancinha salva, de pessoas sequestradas e policiais salvaram. Então, parabéns a todos vocês. Me desculpe o desabafo, mas é triste ver as histórias das famílias passando por isso como se fosse tudo uma normalidade. Nós, policiais, somos um a mais. Morreu? Tá lá, entra outro no lugar. Deus, gente, fica com Deus. Boa sorte. Me desculpe. Parabéns pela medalha e pela homenagem de vocês aí. Desculpe o desabafo. Fica com Deus. Desculpe o desabafo. Desculpe o desabafo. Desculpe o desabafo. Tchau. Obrigado.